Jairinho, fica irado, técnico passando no Paraíba, aí vai se mandando o ABC, deu no meio, chutou pro gol! Gol do ABC! Vibra! 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 Alvinegro Potiguar! Michael Douglas faz o gol! Vai pra cobrança, de perna direita, pode fazer um segundo, 26 minutos, preparou, foi autorizado, chutou pro gol! Gol do ABC! Vibra! 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 Torcedor do Clube do Povo! Toleiro pro lado, bola pro outro! Aos 26 minutos do segundo tempo, o time do ABC amplia o marcador aqui no Amigão!